Esse aqui ó, é o nível do óleo E as vezes, se o óleo estiver baixo, esse motor não pode trabalhar com óleo baixo O nível do óleo, uma varetinha muito simples E agora de carro, o óleo também Eu troquei o óleo do carro também, como eu fiz sábado Isso, perfeitamente Então é o seguinte, a gente não pode trabalhar abaixo do nível Aqui, 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 aqui Você pode ver que o nosso tempo de concentração Tá certinho? Certinho, certinho, certinho Eu vou ver agora Então é em função Agora a gente vai dar a luz aqui agora Ele tá baixo, ele tá baixo Mas, não é muito baixo Não, mas, é o mínimo É, é o mínimo, né Não, pois é Tá no meio, tá no meio Olha, Márcio Tá gravando aí Tá gravando Se esse bicho não cacetar na cabeça, vai ser uma vídeo cacetada, viu Pois é, rala pro fogo, então Não vai gravar, se errar, tudo Rala, vamos só Vou até sair de pé aqui, pode vir na máquina, né Vamos só, anda lá 4, 5, lapada Solta Aplausos Aplausos